Quem trabalha com desenho realista, ou quem desenha, sabe disso. Tem um monopólio aí, né, é... Stadler, tem que usar o lápis da Stadler, tem que usar a caneta Tombow, tem que usar... Cara, realmente, são ótimos materiais. Mas, infelizmente, os caras dão a entender que você só consegue atingir resultados expressivos com esses materiais. E não é verdade, tá ok? Não é verdade, cara. Inclusive, eu sou um cara que trabalha com lápis carvão, tá ok? E teve uma época, galera, que não tinha lápis carvão, né, aqui na minha cidade, onde eu compro lápis carvão. Na época, eu não comprava na internet ainda. Vocês sabem por quê? Tem um desenho, eu vou mostrar pra vocês, esse desenho aqui, que vai aparecer aqui. Galera, esse desenho aqui, eu fiz ele com carvão. Sabe carvão de brasa, entende? Eu fui em um papel, claro que eu não peguei realmente da brasa. Ele é tipo, deixa eu ver se tem ele aqui, cara. É porque eu não tenho ele aqui, galera. Entende? Eu acho que eu dei pra minha sobrinha. Ele é um carvão mesmo, cara. Eu acho que alguns artistas aí, né, que trabalham com arte, devem conhecer esse material. Ele é literalmente um carvão. Ele parece um lápis, porém, ele é todo de carvão. Ele é carvão, cara. Literalmente um carvão. Ele não é lápis carvão, porque o lápis carvão que eu uso hoje é esse daqui, galera. Vou pegar aqui pra vocês verem. Esse daqui, ó. Esse daqui é o lápis carvão que eu uso hoje. Realmente é um lápis carvão, ok? Mas esse carvão que eu tô falando com vocês é literalmente um pedaço de carvão, cara. E eu fiz esse trabalho aqui, literalmente, 90% desse trabalho aqui com ele. Eu usei o auxílio também, né, de uma lapiseira. Mas praticamente 90% do trabalho eu fiz com esse material. O que é que eu percebi com isso? Tá ok? O que é que eu percebi com isso? Que literalmente não é o material que te leva a ter um resultado foda. Entende? O material encurta teus caminhos, mas ele não te ensina a caminhar. Tá ok? E eu vejo, quando eu vou ver os comentários dos meus vídeos no YouTube, tem um monte de gente falando um monte de coisa referente ao material, cara. E eu não tô falando que o material não é importante. Mas eu te garanto que ele não é o mais importante pra tu atingir um resultado foda. E nenhum tatuador, algum artista que estiver me assistindo agora, ninguém que realmente tenha o conhecimento vai discordar de mim. Tá ok? Por quê? Porque eles sabem disso. Se você é um artista foda que tá aí me assistindo agora, você sabe que realmente não é o material. O material, ele realmente, ele te auxilia. Eu não tô falando que o material não é importante. Mas se você tem essa percepção, com certeza você tem. Eu sei que a maioria tem essa percepção para compreender que não é somente o material. Não é somente o material, cara. Entende? Inclusive, na minha concepção, na minha concepção, 70% ou mais tá mais ligado a você em si do que o material. Tá ok? Não tenha dúvida nenhuma disso. Galera, meus desenhos, todos eles, eu faço somente com um lápis. Somente com um lápis. Quem é aluno do meu curso aí percebeu que eu trabalho somente com lápis. Eu trabalho somente com um lápis. Hoje, na tatuagem, eu trabalho praticamente somente com preto puro. Com preto linha puro. Eu trabalho com um monte de batoquinho, 20 gotas, 5 gotas. Cara, não é preciso, cara. Não é preciso. Entende? Infelizmente, como eu falei com vocês, um monte de marqueteiros, um monte de youtubers, um monte de empresas, né? Induzem a gente. Eu falo a gente porque eu também fui muito iludido com isso. Hoje em dia eu não me iludo mais. Hoje em dia eu coloco em prática. Entende? Eu não quero nem saber, cara. Não tá certo. Tá errado. Tem que ser. Cara, não se apegue muito a um padrão. Essa é uma dica que eu vou te dar. Porque se tu se apega a um padrão, é a mesma coisa que tu tá em um aquário. Entende? A minha condição é uma piaba no aquário. Tu se delimita. Entende? Eu te indico, né? Eu te convido a você arriscar mais. A fugir um pouco da bolha.